Valeu, Negrita! Que horas são? Que horas são? Tá na pedrita do Twitter? 5,60 Dá pra tocar o uau, 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 uau Cabeça do meu pai Aqui, ó, primeiro que pedir no Twitter que música que vocês querem ouvir A gente não vai tocar Não, vou tocar a cabeça do pai, vamos lá Tem essa Pega os seus cornos ou tio me dá um pão Não, 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 cabeça do pai Vai, 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 vai Uau, 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 uau Tá doendo a cabeça do meu pai Uau, 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 uau Tá doendo a cabeça do meu pai O meu pai é meu amigo O meu pai já se fudeu O meu pai é meu amigo O meu pai já se fudeu Vamos lá Vai te fuder, vai te fuder Vai te fuder, vai te fuder Uau, 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 uau Tá doendo a cabeça do meu pai Uau, 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 uau Tá doendo a cabeça do meu pai Uau, 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 uau Tá doendo a cabeça do meu pai Tá doendo a cabeça do meu pai O meu pai é meu amigo O meu pai já se fudeu O meu pai é meu amigo O meu pai já se fudeu Vai te fuder Vai te fuder Vai te fuder Tá doendo a cabeça do meu pai Tá doendo a cabeça do meu pai O meu pai é meu amigo O meu pai já se fudeu O meu pai é meu amigo O meu pai já se fudeu Como é que é? Como é que é? Vai te foder Uau, 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 uau Tá doendo a cabeça do meu pai Uau, 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 uau Tá doendo a cabeça do meu Tá doendo a cabeça do meu Tá doendo a cabeça do meu Vai, 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 vai Ah, eu não aguento mais